O incêndio foi nessa mercearia que fica no bairro Capoava, em Goiânia. Segundo o corpo de bombeiros, o fogo foi causado por um curto-circuito em um freezer. Os bombeiros ainda informaram que por pouco as chamas não se alastraram e tomaram conta do local. O proprietário do estabelecimento mora na parte de cima do imóvel, mas ele estava viajando. Quem ligou para o 193 foram os vizinhos. Após o atendimento, os bombeiros concluíram que a ação rápida evitou com que o fogo chegasse aos produtos inflamáveis, o que poderia ter causado um incêndio de grandes proporções. Como o fogo foi contido há tempo, nenhuma residência vizinha foi atingida. Três viaturas dos bombeiros e mais de dez homens participaram da ocorrência.